Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus, quero agradecer também, irmão de Jesus. Todo final de mês, todo último domingo, você já sabe, reserve a sua oferta. Ela irá para uma pessoa carente, servirá para pagar o consumo, para comprar o remédio, para pagar o talão de luz, para ajudar alguém. Amém? Amém! Você que tem a Bíblia, a Palavra do Senhor, abra no livro de Mateus. No livro de Mateus. Glória a Deus. E olhe para a Palavra. No capítulo de 9 a 8. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 8. Amém? Você já achou? Amém! Está escrito, a cura de um leproso. Aleluia! Eu vou ler o primeiro versículo. E, descendo ele do ponte, seguiu uma grande multidão. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, come, por nosso bracinho. Glória a Deus. Para você ter fé. Eu vou falar uma palavra para você ter fé. Amém? Glória a Deus. Aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão. E aquela multidão, ela não era diferente de nós. Aleluia! A diferença que tinha, porque era outro país, outro povo, outra língua. Mas eles tinham profeta por nós, eram carentes por nós e precisavam de Jesus. Aleluia! Aí, para você não ficar pensando que era aquela época, e que hoje é diferente, eu vou soltar uma palavra que te alegra. Aleluia! E, se aonde tiver, dois ou três reunidos, no meu nome, eu tô vendendo. Aleluia! Você pode não ter, mas você sente a presença de Deus. Porque Deus respira. E que os adoradores adorem em estímulo e em verdade. E eu vou anunciar uma coisa para você nessa noite. Amém? 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 E a Bíblia diz que, eis que vem o lebroso. E o adorou. Aleluia! Tem a dor. A receber uma cura divina. A receber a alma de Deus. Você tem que adorar a Deus. Amém? 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 Meninos? que nós era evangélico, ele colocou-me a música evangélica naquela banda. E eu nunca me esqueci, eu acho que eu já vi esse livro depois. O livro dizia assim, me adora e eu me sinto na tua casa. Isso na letra do livro, me adora e eu me sinto na tua casa. Me adora e eu cuido na tua família. Aleluia! Naquela época, irmãos, de Jesus, cada ano, cada década, aparece uma entividade que não tem cura. A letra já foi pior que antes, quem pegava estava o bom. Aleluia! Mas ali naquela palestina, ali naquele lugar, onde tinha aquele homem letroso, ele sabia que a cura dele estava em Jesus. Aleluia! Põe a letra dos velhos, o Senhor, o Senhor, não tem nada de triste a nosso Deus. Senhor! Mas primeiro ele adorou a ele. Aleluia! Primeiro ele adorou a ele. Glória a Deus! E ele fez assim para ele Preste atenção na palavra E esse homem Adorou dizendo Senhor, se queres Pode me tornar bonito Aleluia Agora isso é importante irmão Porque se tu quiseres É tudo na vontade de Deus Mas se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar lindo Aleluia Porque verdade O Senhor tem poder Aleluia Mas se o Senhor quiser O Senhor me limpa Porque não tem né Para Jesus que ele Aleluia Eu sei que cada um de nós Tem problema Cada um com seu problema Eu estou encanado Pessoas com problema de saúde Pessoas com problema familiar Pessoas com problema financeiro Muito problema Aleluia Ninguém pode dizer que não tem Agora uma coisa eu lhe digo A solução é em Jesus Jesus é a solução De todo problema Agora vai ser adorado Você tem que entrar no ambiente desse Não olhando para outra coisa Nem fazendo teu corpo um homem Você tem que eu vou lá adorar a Deus E não sai de lá do jeito que eu entrei Eu vou lá para receber a minha bênção Nós podemos ver pessoas Muito angustiadas Muito angustiadas Se vocês se colocaram no Dias de Jacó, o irmão dele é que lhe dá o coelho e quer matar ele. Aquele homem estava puxado, que deu uma coisa malvada, ele estava malvado com o querido. Ele olha que tem mulher, filho, gado. Mas isso aí não é nada suficiente, porque eu vejo a vida e celebro meus olhos para os montes. Da onde me vem meu socorro? Meu socorro do rei do Senhor, que criou o céu da terra. Eu quero que você venha comigo e entre na vida daquele outro. Se coloque no canto dele. Se coloque vendo ele separando a família. Se coloque vendo ele dizendo, meu Deus, se meu irmão matava a parte, a outra fica. Se coloque ele mandando ele embora. E indo por volta e já volto a orar. Começou o coração desse homem. Aleluia. Aleluia. Mas ele está ali ajoelhado, sozinho, a família já foi. Ele não sabe o que é da vida dele. É lá o proxé que ele tem. Ele só sai e ele se vale na hora que Deus te abençoar. Aleluia. Aleluia. Essa noite é noite em oração. Eu tenho que buscar o poder do rei de Abraão. E eu só sai e ele se vale para abençoar. Aleluia. 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 Ele continua. E passa da meia-noite. Aonde está a família permonitando, só mulher e crianças. E ela dizendo que ehe será que vai trazer З Wirtschaft. O que será que aconteceu com ele? Noite de angústia Noite de angústia para toda a família Louvado seja Deus A madrugada A esposa Aquele homem continua Continua amargurado ainda Aleluia A estrela da água já saiu A madrugada Já começa a dar Os sinais Aleluia Mais por pedacinho Ele fez o padre Na clave da glória de Deus Aleluia O padre não é o pai do Pedro Quando ele chegou A água está ordem O anjo de Deus chegou Aleluia 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 O anjo ele salta Eu só falo Para você que é abençoado Aleluia Aleluia O que Deus está dizendo? Quando nós se empenham para orar Quando nós falamos para o propósito O nosso coração tem que dizer Eu vou até aqui Eu tenho que ser abençoado Eu sei que Deus é comigo E eu vou receber essa bênção do Senhor Aleluia O anjo tocou nele E ele ficou com a coxa de rocada O anjo colocou ele na areia Ele colocou pela areia Ele se levantou pelado Ele se levantou com a junta de rocada Mas valia a pena Porque o reino disse como é que o nome Ele disse Israel É Jacó Ele disse esse nome aí não é bom Esse nome Jacó é aquele que engana os outros Eu vou botar o teu nome agora Eu vou botar o teu nome em Israel Porque você será pai de muitas nações Ele só vai morrer Sabe o que não morre Aleluia Agora não tem pé Agora não dá coragem Porque o homem já abençoou Vai ser pai de muitas nações Por isso não morre E eu venho enquanto ele olha E vê o irmão dele Quatrocentos homens Ele já veio olhando pra ele e dizer Não temo Porque Deus é comigo Aleluia Eu não faço um negócio nessa noite pra você Não caiu o problema que você tiver Levantar a mão lá assim Não temo E tá difícil Diga eu não temo Eu não temo E vou receber a vitória Ele foi o homem de Jesus Aleluia Ele se abençoa Ele se abençoa A glória A glória A glória A glória E logo ficou purificada Aleluia Aleluia Jesus também toca Ele se abençoa Ele se abençoa Ele se abençoa Ele se abençoa Aleluia Aleluia Porque ele é perito para trazer alegria a outro namarra Imagina ele estando na cidade de Nair E aquele caixão que vem, aquele corteio Vamos enterrar o filho de uma mulher O filho outro de uma mulher Ela é viúva e o único filho que ela tem morreu Aleluia É tristeza, é choro, é angústia Aleluia Mas eles vão passar aonde o mestre vem chegando Aleluia Porque ele tem uma caricórdia que olha para aquela senhora Que está sofrer, que está chorando E eu tenho mulher que não chora Aleluia Eu vou falar contigo, aleluia Mulher, não chora Aleluia Glória a Deus Por que não chorar, Senhor? Só sabe quem caiu com aquele caixão? É meu filho do filho do filho da minha Eu sou piúva, é ele que cuidava de mim, é ele que está no caixão Aleluia Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ele se dirige com o caixão Aonde está o homem morto, o jovem E a palavra de Deus diz que ele foca no jovem Aleluia Glória a Deus, liga para Jesus Senhor, toque em mim nessa noite Aleluia, liga para Deus Vem aqui Senhor, toque em mim Glória a Deus Imagina aquele jovem Porque ele sente algo sobrenatural A morte que estava, que tinha no pai de conta dele Vai dar lugar a vida, aleluia Porque ele sente poder sobre a morte, aleluia Quando ele aparece comigo e a boca ali me dizia Eu tenho a chave dela, aleluia Eu tenho a chave da morte que ele impede Esse é o Deus que manda agora Aleluia 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 Eu vou te dizer uma coisa para você E vai para mim Todos os dias eu morro em mim Que tinha tentado dessa noite Foi aquele porrila Que é teu sobrinho Parou a escuma mel E colocou o negócio dentro dele E o médico foi posturado Nem a carne pegou os pontos Só amarrou ele pelo meio que nada eu tenho Mas que nem tudo sabia O cunhado dele É de vez em quando De vez em quando De vez em quando E não vai parar Olha pra mim E não vai parar Eu falei no começo do ano Aí que eu vou Aliás Que depois da coronavírus Vinha a eternidade Que não tem médico Que sabe o que é E não cai nem com a palavra No nome de Deus Pra ela Tá na hora de nós Ficar mesmo com Deus Por loira ou tira Se disser nós não vamos morrer não Vamos morrer sim Na hora que Deus quiser Mas só que tem que morrer Com Cristo e Jesus Aleluia Nós vamos fechando os olhos nessa terra Abrindo o paraíso Aleluia Se preparar pra vida Se preparar pra morte Aleluia Dizer Senhor Eu tô contigo E ele falou A palavra dele Se você me amar E fizer o que eu peço Nem uma doença que eu boto Imagina eu boto em você Pensado na casa de você Pensado na casa de você Pensado na água que você pede Aleluia Pensado na chuva A tributação O rei Eu vou fazer pra pide Agora pede Pronto Aí Depois Eu sabe o que eu acho errado Um creme É dizer assim Tá vindo aí Então o Paulo Henrique E aí E ela pede a todo mundo Mas eu vou pegá-la, eu vou pegá-la, eu vou pegá-la, eu vou pegá-la, tira isso da cabeça, rapaz. Vai no livro de Apocalipse, para aquelas sete carmas, quando ele diz assim, se você fizer o teu bando, eu linto você para a pandemia que vem, para salvar a terra, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou te lembrar, porque você é Deus. Deus é real. Eu vou contar um testemunho para você, real, e vou provar. Quando a pandemia surgiu com aquela pirimosa, eu morei pelo Brasil. E depois uma coisa dentro de mim disparou, porque é o homem. O homem é com uma geladeira. Você está aberto com uma geladeira? Quando ela está velha, ela tem um som alto, né? Então, o cara do lado, eu tenho que fazer uma parte, por ela mesmo, dispara. Passa um pouco de quem quer. O seu bando também tem aquilo, aquele aparelho dentro dele. Ele está todo empolgado, está fazendo um concurso, uma coisa, ele já empolgado. Só precisa de uma palavra para dar um bando. Alguém diz ele, ei, não é para você, não é? Ela é simpulada para 500 pessoas que estão fazendo, aí você diz, ah, é meu, não dá para mim não. Eu vou deixar. Dispara aqui de você mesmo. Eu morei aqui no Brasil, mas aquele negócio disparou dentro de mim, disse para mim. Deixa isso, rapaz. No mundo todo tem pastor holandos, muito mais renovado do que tudo, que não deu jeito, muitos deles até morreram. Morreu mais de 50 pastores de Manaus. Aí eu liguei a ver, é verdade, meu coração falou, o coração falou. É porque eu tenho que ir embora pelo Brasil. Aí eu orei pelo Estado do Acre. Não resolveu nada. E no meu Deus, eu vou fazer a última oração. Eu vou orar pela igreja da Copa Alta e quem congrega comigo. E eu senti no meu coração Deus dizendo, essa daí eu faço. Eu digo, quem congrega comigo eu quero ver. Não pegue, pegue, pegue na corra. E a palavra de Deus, isso é verdade. E a palavra de Deus, eu vou orar pela igreja da Copa Alta e quem congrega comigo. Aleluia! O Senhor nosso Deus é o Deus de cura. É o Deus de milagre, louvado que seja a Deus. Aleluia, meu Deus! Louvado que seja a Deus. É o Deus de clara. A palavra de Deus diz que, você diz que seja a mim. Aleluia! Aleluia! E a palavra de Deus diz que é em nome de Jesus. Entendeu? Olha, não diga ninguém, mas vai longe dentro do sacerdote. Apresenta a oferta e depois ainda terminou. Para lhe servir e testemunha. A oferta, está falando de oferta. Olha, não diga o pai do rei. Não faça comentário. Apareça com o sacerdote. Naquela época era difícil. O sacerdote não aceitava Jesus. Mas ele desaparece para ele. E para ele? Aquele cego, ou na luta, um cego que nasceu? O sacerdote, quem dissesse que gostava de Jesus, que aceitava Jesus, era expulso da sinagoga. E um cego apareceu na sinagoga. E as pessoas disseram, olha, esse cego aqui, era cego que nasceu, mas ele veio. É um sacerdote, um sacerdote. Disseram, ei, tu era cego que sim. Quem foi que te curou isso? Não sei. Qual o homem? Ele torquiu na terra, fez o fogo com barra, colocou nos meus olhos. E matou eu de lavar. E eu agora estou vendo. Aí chamaram o pai do menino. E disseram para ele. Ei, para o negócio. Esse menino era cego ou vocês estão mentindo? Aí eles disseram, ele é maior, perguntam para ele. Ele era cego, mas agora ele vem. Aleluia, porque ele é o posto de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é o acerto que se vai. Raiam para os outros que Deus vem por ti. Aleluia, glória a Deus. Olha o sinal na coita, oi. Parece que tem que salvar para o grande. O general, a lei que me desciê, quem é que quer contar o testemunho? Aí ninguém quer. Testemunho para você que você é uma donavela da mão de escatura. Ou os outros testemunho que você é um dos contados. Dizem, eu estava rento, fui na roupa, peguei trem de visão, pedindo sempre um descartão de pilva que estou aqui. Então, isso não é testemunho. Isso aí é o comum da vida, é ou não é? Eu não sei se eu não tenho testemunho em cada ponto, eu vou dizer o que é testemunho. Não é só infinidade. É você pegar um microfone desse que você quiser e dizer que nem eu. Fazer que nem eu. Eu fui para ti tudo, fui... Só que eu usei droga. Fui tudo que você pode imaginar. E nunca mais devia pregar pra igreja. Eu não era livre. Mas eu me encontrei com Jesus. Aleluia! Eu tenho testemunho pra dizer o que ele fez na minha vida, não é verdade? Alguém que às vezes tá na igreja, tá precisando mudar. Alguém podia pegar o microfone e dizia, o meu testemunho é que eu era assim. Mas um dia eu me encontrei com Jesus e ele mudou a minha vida pra melhor. Hoje eu sou um adorador de Deus. Hoje Jesus tá na minha vida e eu sou a lei. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí o outro que tá no rio e tá com a ajuda atual e ele diz, eu vou me reconciliar a Deus. Eu vou entrar nessa chamada. Pra que Deus também, como fez com ele, faça comigo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aquele homem leproso! Ninguém queria tocar nele. Com o peito pra ser contagiado. Mas ele tocou naquele homem. E entrando Jesus em Jerusalém, chegou junto a ele, um centurial rogando. Onde ele ia, era assim. Ele não termina de curá-lo, o homem leproso, e entra em Jerusalém. E ali chega um centurial. Centurial não é um general. É um sargento do exército. Onde chega de poder na terra. Chega de condição, na terra de procurar, na medicina. Mas, aí não tem problema de solução com as outras coisas. E ele se louvou para Jesus. Aleluia! Ele vai pedir a Jesus. Glória a Deus! 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 Aleluia Você pode hoje dizer Pai Jesus Senhor, o meu parente Seja um criado Seja sua mãe Seja um parente seu Ele está Atormentado Ele está doente, ele está para mim Ele está com o começo do derrame Ele está com a outra coisa Pai Jesus, eu vim Buscar a bênção Para ele, Aleluia Eu vim morar Senhor A tua bênção, Aleluia Não ativa a sua cabeça Quando eu chegar em casa Eu vou contar o meu parente já melhor Porque eu busquei a Deus Naquela igreja, Aleluia E eu recebi a bênção de Deus Aleluia Jesus, ele disse Eu irei lá E lhes vou salvar Todos os patados Você disse que quem procura ele Ele não diz não Quem procura ele Ele não diz não Glória a Deus Eu vou lá E vou lhe dar saúde Aleluia Então ele tem saúde para dar É ou é? Você tem saúde Você pode dizer Eu hoje sou curado Vou curado Aleluia Ele dá saúde Eu quero ver hoje Aleluia Aleluia Eu vou lá e vou dar saúde Aleluia Eu sei que sou pecador A minha casa não é dívida Mas eu vou lhe pedir uma bênção Eu sei que uma palavra sua Já é suficiente Aleluia Amor é Deus Se você crê que eu estou pregando O poder do Espírito A palavra não é minha Aleluia A palavra de Deus E a palavra de Deus Tem muito poder Aleluia Abre aí Mais duas Aleluia Eu vou começar a profetizar Em nome de Jesus Uma bênção Para a tua vida Mais salva A quem crê Aleluia Eu vou começar a profetizar A bênção Na tua casa Com a saúde Aleluia Com a porta Que se abre Deixe a mão E a mão Aleluia 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 Senhor Vida só Para a mágica Aleluia Que o teu criado Mais salva Glória Aleluia Glória Aleluia Aleluia E ele me diz assim Ó Pois também Eu sou um homem E escondrei Ao poder E tenho saudade Às minhas ordens E digo esse Vai E ele vai E o outro Vem E ele vem E o meu criado É E o meu criado Faz gente E ele faz Quando está dizendo Olha Senhor Eu sei o que é poder Eu também sou uma oportunidade Só que eu sou uma oportunidade E eu tenho E eu vivo Com um criado Meu Com um saudade Com um general Eu vivo Com um saudade Vai E ele vai Eu vivo Para outro Rei E ele vem Eu falo Com um criado Imagina o Senhor Aleluia Imagina a tua palavra Porque o Senhor É rei do rei do Que é o Senhor Do Senhor Aleluia Aleluia E maravilhoso Se já Ouvindo isso E são os que seguirem Em verdade O que vem De Israel Encontrei Tanta fé Aleluia Você quer que eu lhe diga Uma coisa agora Tem pessoa Que nunca entrou Numa igreja E conta Um tipo Não sou Custo Nada a ver Pessoas Viciadas Pessoas que Dobrou o joelho Eles foram Eu dobrei Meu joelho E clavei a Deus É o velho E pedi Que ele me ajudasse E pedi Que eu pegue Que eu fui curado E concluí O universo do Deus Tá confiado Mais fé Que tem crente Aleluia Glória a Deus Mais fé Que tem crente Que se adora a Deus E não tem pé Que eu pichei Pra receber uma vez Só que eu sei Que dá Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Que tem crente Que é um grão De Gustavo Para fazer simão Que sai daí Pega e tu lá E vai no mar Mas peça com fé Aleluia Atendido Glória a Deus Glória a Deus Bom dia Glória a Deus Que é um discípulo Um bar Enquanto a terra rola Orou Orou E lá Ela passa A mediria Da noite Vai mandando Por cima do bar Foi lá Onde eles estavam Quando eles viram Eles gritaram De imagem Ele me diz Eu quero que Eu sou o bar Aí ela disse Isso aí Não é a vontade Eu sou eu Aí Deus disse Senhor Se é o Senhor Ver Quanto que é Falta de fé Se é o Senhor Ver Arruguei naquele bar Até tu andar No poder Por cima do bar Aleluia 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 Ele disse Vem Aleluia Vem Ele começa a caminhar Aí ele começa a vai lá Eu vou me apagar Porque o homem O homem roda no bar E vai se afogando Jesus pega na mão Ele clara E atrizou O homem de boca a pé Por quem você duvidou Irmão Quem olha para Cristo Não pode duvidar Porque a alma Entenda em Deus Tem que ter em você Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Pelo ponto Você tem razão Eu vou dizer Uma coisa Que me razão Ele disse Ele disse assim Um dia Ele olhou Ele foi Uma figueira Parra com fonte Que eu passava Amor Para tirar a fita Naquela figueira Chegou lá Abriu a folha Um dia Tem um fruto Lembra Depois um dia Eu vou pegar Sobre essa figueira Para você Ele disse Tudo está mais Massa fruto De ti No outro dia Ela estava seca Sepinha E os discípulos Se admiravam Olha para a figueira Sepúrta Na palavra do Senhor Ele disse Quem tem fé Maior de lá Ele faz Quer dizer Que maior é que ele Quem tem fé Maior de lá Ele faz Tem capacidade De dizer Que um monte Sai da gente Que é Que um monte Mas ele falou Quem tem fé Não é verdade Tem fé A fé É o filho Justamente A palavra Que o homem Tem aquilo que ele não vê Que sem fé É impossível Agradar Aleluia Pela fé Foi salva Com a família Quando ele encontra Os montes Os muros Aliás Pela fé Abraão Levou o filho Até o monte Balear Acreditando O que Deus Era com ele E lá o deixava Ser bem colocado Pela fé O mar se abriu Pela fé Alguém entrou Na torrada E saiu Sem quem lá Na torrada E saiu Pela fé De Deus Salvou Israel Trazendo Os homens De Feté E outros Homens Guerreiros Mas tudo Pela fé Aleluia Glória a Deus Sem fé É impossível Agradar A Deus Por isso Eu vou Ajudar Só quem tem fé Primeiramente Eu quero Toda pessoa Doente Que chegou Com a dor Que está Com problema Epático Que tem Uma dor Na coluna Qualquer tipo De doença Que você tiver Eu acho Bonito Porque O mais Prazeroso É quando Chega o dia Que o cara Dá um Pequeno E assim Naquela noite Quando o pastor Chancou Eu falo Com a dor Eu falo Com problema E eu fui Sarrado Naquela noite Não pode rir Não é Só quem está Doente Porém Pode rir Não 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 Qualquer Experimental Você faz Uma Uma Pila Aqui E O O O O Santo E Nome De Jesus Agora Você fala Uma coisa Do seu coração Eu vou Ser Ficurado Nessa noite Amém Você fala Do seu coração Teve Vai Me Ficar Nessa noite Aleluia Glória a Deus Para receber Essa bênção Você precisa Ter fé Glória a Deus Vai deixar o meu papai em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. O meu vale da fé, você pode sentir algo que faz em você. Amém. 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 Amém.